Olha esse desenho que eu desenhei, não é parecido assim, olha Não é parecido isso? Olha, vou ficar aqui em cima pra vocês Cá Olha porque eu não tô vendo, olha isso Olha, minha irmã O quê? Cássia, você é louco, meu A galera fez um monte de comentário, meu Olha, naquele vídeo tava mais Tava mais bagunçado, mas melhorou um pouquinho, não é, naquele vídeo Como é meu quarto, minha prima gravou e teve comentários que eu não conheço E eu, não tem nenhum comentário que eu não conheço Poxa, assim não dá, não é? Cássia, cássia O que é daqui, esse aqui? Olha, esse aqui é meu primeiro preferido, esse aqui é meu segundo, esse aqui é meu terceiro preferido Cara, aqui é meu estojo, quero que eu mostre aqui Caso o Luísa veja esse vídeo O celular que você perdeu na escola Eu achei lá no pote Não é esse? Olha, sabe o que eu sei? A marca Eu sei que a única pessoa da minha turma é que tem isso Não é? Ai, galera, eu gosto muito de usar isso aqui Eu tenho um milhão de hidrocorros Acho que eu sou os meus lábios Cara, esse aqui, ó Com pariu, sério O que é isso, meu? Olha, vou gravar aqui pra vocês Isso daqui, olha Não, ficou feio Agora, isso daqui Ficou pior Agora, isso daqui, ó Ficou pior ainda Mas Que eu Fazer outra coisa Que eu botar assim Ficar bem melhor Qual desenho ficou melhor? Eu vou botar aqui, ó Já dei vontade Esse daqui Que eu escrevi um monte de coisa Ou esse? Deixa aqui nos comentários Que eu quero ver Qual você prefere? Que ser esse daqui? Beleza Agora, uma dica Eu tenho um brinquedo de menina Que esse brinquedo Eu sou mãe desse brinquedo Olha Por exemplo Essa aqui É a uva negra A família dele Agora Agora A família dele Agora A família dele Não é? Eu sou menino Sou menino O grupinho dos meninos E aqui quem fala Tá Para o vídeo É Ex-A-Luis Pã-pã-pã Pã-pã Pã-pã Inscreve o canal De João Souza E também Não esquece De deixar seu like Inscreve no canal E apertar o sininho Olha o desenho Do meu irmão Quê? Nove Nove Um raio É o Bob Escone Olha O desenho Do homem Do homem Ele Longe de casa Eu já vi o filme Fiquei impressionado Galera Um aviso Abaixa Brock Mangô Porque Aquele jogo Me encantou Cara Demora Você Abaixa Nunca mais Para de jogar Sério Demora Eu vou querer Até Demora Eu vou querer Até o tópico De quem quer Sério Eu gostei Tanto Que eu não Para de cantar Essa música Tan 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 Aí renasce Cara Eu não paro De ouvir Essa música Demora Eu só vou ouvir Essa música Eu tô ouvindo Essa música Mas já pensou Uma família Toda unida A da Irmã Olha Sabe por que Elas São irmã Me arrapou do cabelo E quem é a mãe Delas Família Unida Só que a própria mãe É uma vilã E essas duas E a filha Dela São super heroínas Que elas são Super heroínas Sempre E elas são Super heroínas É sério meu Mas é louco A família unida Fica assim Cara Eu só desenhei Esses aqui Tem até brincadeira E a picareta É um desenho de Miraculous Sério Olha A lei do i-fi Ai Rockmoth Mayura Os Miraculous Gatina Ladybug Hannah Rush Carapaz Queen Bee Esse aqui é o segundo de força Carapaz Mas galera O vídeo foi esse Depois eu vou Vou mostrar o que está escrito aqui E E Ludovic